Oinho, oinho, dori, oinori, bifo, bófalo. Bem, nós perdoamos, se vocês não souberem de cor, o nome de todos os anãos da companhia de Thorin. Mas, de certeza que há um que não se esquecem. Bom boro! Olá, Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como sabem, o nosso vídeo de hoje é sobre o bom boro. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é. Pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. E vamos lá então começar, e vocês já sabem, pelo nome. Bombo, assim como o nome de muitos outros anãos do legendário, foram retirados do Voluspa. O Voluspa é o primeiro poema da Eda Poética, uma coletânea de vários poemas em nórdico antigo. Dentro do Voluspa temos o de Vegartal, o catálogo dos anões. E é aí que foram retirados diversos nomes, assim como Bombur. Bombur significa The Swollen One ou Thabic, o inchado ou então gorducho rechonchudo. Em nórdico antigo, Bombur também pode significar tambor. Não sabemos a idade de Bombur e de outros anãos de Wobbit, mas sabemos que Balin era o mais velho a seguir a Thorin e nasceu na Terceira Era no ano de 2763. Sabemos também que Philly e Killy eram os mais novos com uma margem de 50 anos. E eles nasceram na Terceira Era nos anos 2859 e 2864. Dando uma margem de 50 anos, desde o aniversário de Philly, em 2859 temos 2809. Ou seja, Bombur e os outros anãos, dos quais não temos data de nascimento, Dory, Nori, Ori, Bifur e Bofur, nasceram entre 2763 e 2809, sendo que na altura de Wobbit, em 2941, teriam entre 132 anos e 178 anos. Bifur, Bofur e Bombur descendiam dos anãos de Mória, mas não eram da linhagem de Durin. Bofur e Bombur eram irmãos e Bifur era seu primo. Seguindo para os acontecimentos de Wobbit, Bombur faz então parte da companhia de Thorin, que vai na busca por Erebor. Eles chegam à Bolsão, a Bag End, a casa de Bilbo, no quinto e último grupo da companhia de Thorin, sendo que vem com Bifur, Pofur, Thorin e Gandalf. Quando Bilbo abre a porta, todos os anãos caem e, infelizmente, Bombur cai em cima de todos os outros, pois ele é imensamente pesado e gordo. Ele tem um capuz verde claro e, quando todos os anãos estão a pedir comida a Bilbo, ele pede uma torta de carne de porco e salada. O seu instrumento é um tambor. Depois começa a jornada e Bombur é com os outros, capturado pelos Trolls. Ele, Oin, Gloin, Bifur e Bofur, são empilhados desconfortavelmente perto da fogueira dos Trolls, pois tinham dado muito trabalho a serem capturados. Mais tarde, quando eles fogem dos Goblins, nas Montanhas Nevoentas, Bombur carregou Bilbo sempre a recalmar por ter de carregar Hobbits enquanto soava de calor e de medo. Mais tarde, para escaparem dos Worcs, quando a companhia de Thorin decide subir a Pinheiros para conseguirem ficar a salvo, ele, Bifur, Bofur e Thorin ficam no mesmo galho. Na casa de Beorn, quando Gandalf pede aos anãos para virem em grupos com intervalos de tempo, Bombur era para virem último e sozinho, visto que valia por dois anãos. Mas acabou por chegar logo a seguir a Bifur e Bofur, porque se recusou a esperar e a ser deixado para o fim. Mas na Treva-Mata acontece algo que não é assim tão bom, ou ainda é pior do que aquilo já tinha vindo a acontecer. Bombur cai no rio encantado. Beorn já tinha avisado os anãos para não tocarem nem meberem das águas da floresta, mas quando os anãos estavam a atravessar o riacho num barquinho, toda esta situação acontece. Desse modo, todos logo chegaram em segurança à outra margem, atravessando o riacho encantado. Dualin tinha acabado de sair com a corda enrolada no braço e Bombur, ainda resmungando, estava se aprontando para segui-lo quando algo de ruim de facto aconteceu. Ouviu-se um som fugidio de cascos na trilha à frente. Das trevas veio de repente a forma de um cervo que fugia. Atirou-se em meia aos anãos e os roubou. Depois preparou-se para pular. Entretanto, um grito terrível de Bilbo tirou da cabeça deles todos os pensamentos sobre carne de viado. Bombur caiu na água! Bombur está se afogando! Beorn. Era verdade e felizmente. Bombur só tinha colocado um pé em terra firme quando o cervo macho avançou na sua direção e saltou sobre ele. Bombur tropeçara. Empurrando o barco para longe da margem ia então desavara de costas na água escura. Suas mãos escorregando nas raízes cheias de limo na beira do rio enquanto o barco girava devagar e ia desaparecendo. Ainda conseguiam ver o seu capuz acima da água quando correram para a margem. Rápido, jogaram uma corda com um gancho na direção dele. Agarrou-o com uma mão e o puxaram até à margem. Estava encharcado do cabelo às botas. É claro, mas isso não era o pior. Quando o deitaram no barranco, já estava em sono profundo, com uma mão segurando a corda com tanta força que eles não conseguiram arrancá-la de seus dedos. E em sono profundo, ele permaneceu, apesar de tudo o que tentaram fazer. Durante seis dias, Bombur esteve a dormir e, à vez, quatro anãos tinham de o carregar. Quando Bombur finalmente acorda, ele não sabe onde está e a última coisa que se lembra é de estar em casa de Bilbo. Ele está faminto e, quando os outros anãos e o hobbit lhe contam tudo aquilo que aconteceu, ele nem acredita que está envolvido naquela aventura. Quando soube que não havia nada para comer, Bombur se sentou e chorou, pois se sentia muito fraco e de pernas bambas. — Por que fui eu acordar? — gritou. — Estava tendo sonhos tão lindos. Sonhei que estava caminhando numa floresta bem parecida com esta, só que iluminada, com tochas nas árvores e lamparinas, balançando nos galhos e fogueiras ardendo no chão. E uma grande festa estava acontecendo, acontecendo sem parar. Um rei dos bosques estava lá, com uma coroa de folhas e havia um canto alegre. E eu não seria capaz de contar ou de escrever as coisas que havia para comer e beber. No livery History of the Hobbit, de John Ratliff, ele comenta toda esta questão de o sonho presente nas obras de Tolkien. Não podemos negar que a vida influencia a obra e Tolkien era uma pessoa que também sonhava. Ele teve diversas vezes aquele sonho em que o mar avançava sobre uma ilha que acabou lá estar por ter influência na sua obra, como por exemplo na queda de Númenor. O fato de Bombur estar a sonhar com comida e com um banquete, enquanto está faminto e mais à frente Bilbo também tem a mesma espécie de sonho quando tentam invadir o banquete do rei élfico, são exemplos do que Tolkien chamava de Ferry and Drama. Esta questão está presente no ensaio On Fairy Stories sobre contos de fadas e eu vou-vos dar o excerto do ensaio referente a esse tema que aí no Brasil foi traduzido por Ronald Kirms e Ferry and Drama está traduzido como Drama do Belo Reino. Já o Drama do Belo Reino, aquelas peças que conforme abundantes registros os elfos muitas vezes apresentavam aos homens, é capaz de produzir fantasia com um realismo e carácter imediato que ultrapassam os limites de qualquer mecanismo humano. Como consequência, seu efeito usual sobre um homem é ir além da crença secundária. Se presenciarmos um drama do Belo Reino, nós estaremos ou pensaremos estar pessoalmente dentro de seu mundo secundário. A experiência pode ser muito semelhante ao sonho e às vezes pelos homens tem sido, ao que parece, confundida com ele. Mas no drama do Belo Reino estamos em um sonho que outra mente está descendo e o conhecimento desse facto alarmante pode escapar à nossa compreensão. Ao experimentar diretamente um mundo secundário, a poção é forte demais e nós a atribuímos à crença primária. Não importa o quão maravilhosos sejam os acontecimentos, somos iludidos se é essa a intenção dos elfos, sempre ou a qualquer tempo, é outra questão. Seja como for, eles mesmos não se iludem. Para eles, essa é uma forma de arte, distinta da mágica ou da magia, propriamente dita. Eles não vivem nela, apesar de talvez serem capazes de gastar mais tempo com ela do que os artistas humanos. Mas toda esta questão dos sonhos na obra de Tolkien irá ser debatida mais à frente aqui no canal. Depois de Bomber ter acordado do seu sono de seis dias, ele caminha durante o dia inteiro em sofrimento e cheio de fome e recusa-se a caminhar mais, pois diz que prefere ficar ali, caído, adormecido no chão, a sonhar com os belos banquetes élficos e quem sabe, até prefere nunca mais acordar. Os sonhos de Bomber tornam-se então realidade e o Hobbit e os anãos tentam invadir os banquetes élficos, mas sem sucesso. São então capturados pelas aranhas e Bomber é o que mais sofre, pois, sendo o mais gordinho, é o mais apetitoso. Os anãos são então capturados pelos elfos e Beagle é quem tem que preparar o plano para conseguirem escapar e eles fogem então dentro dos barris, descendo o rio da floresta e quando acaba essa viagem, quando vão tirar Bomber de dentro do seu barril, ele está a dormir ou então sem sentidos. Quando a companhia vai em direcção da montanha solitária, procurar a entrada secreta, Bofor e Bomber ficam para trás, a guardarem os pónens e algumas provisões. Para trocar de turno em quem fica de guarda, Bomber recusa-se a subir por uma corda, pois diz que é gordo demais para isso e que irá acabar por se enrolar na sua barba. Mas acaba por ter de o fazer para entrar para dentro da montanha, pois Smok começa a atacar o lado de fora e cuspir fogo no local onde eles tinham acabado de estar. Apesar de estar sempre do lado de Thorin, Bomber e Philly e Killy são os que menos concordam com as ações de Thorin, especialmente quando Thorin reivindica a montanha para si e considera todas as outras pessoas suas inimigas. Bomber chama-lhe Anão de Dura Serviz. Bomber consegue dormir em qualquer lugar, especialmente desde que teve aqueles belos sonhos sobre os banquetes élficos, ele só quer dormir para conseguir recuperar isso. E ele até estava a dormir quando os anãos finalmente descobriram a porta secreta. Nem se deu em aceitar quando Bilbo lhe pede para trocar o turno de guarda quando Bomber está à porta da montanha. Depois Bilbo diz que é ele que fica de guarda e assim Bomber pode dormir mais um pouquinho. Aí é quando Bilbo aproveita para escapar da montanha e levar a Arkenstone, a Pedra Arken, ao Rei Élfico e a Bard. Bomber foi um dos sobreviventes da Batalha dos Cinco Exércitos e ficou então com a sua parte do tesouro e quando Dain Pede de Ferro se tornou o rei sob a montanha, ele ficou então a habitar em Erebor. Mais tarde, em 3018 da Terceira Era, Frodo encontra Gloyne em Rivendell, em Valfenda, para o Conselho de Elrond. Frodo pergunta a Gloyne o que se tem passado na montanha e no vale e Gloyne cita Bomber. Foi no entanto com interesse que ficou a saber que Dain ainda era rei debaixo da montanha e se tornara velho. Já passara os 250 anos. Venerado e absolutamente rico. Dos dez companheiros que tinham sobrevivido à Batalha dos Cinco Exércitos, sete ainda se encontravam com ele. Dwalling, Gloyne, Dory, Nori, Bofur e Bomber. Este engordara tanto que não podia ir do sofá para a sua cadeira à mesa e eram necessários seis jovens anões para o transportar. A obesidade e o excesso de peso é algo que Tolkien tem presente na sua obra e sempre com algum humor. Temos o Fredgar, Fatty Bulger, o amigo de Frodo e também a personagem de Mr. Bliss, Fatty Dorkins. E também assim para o gorducho. Temos dois heróis, o próprio Bilbo Baggins e o mestre Gildiam. Durante a evolução da história do Hobbit, o parentesco entre Bomber, Bifur e Bofur foi sendo alterado. Sendo que eles os três chegaram a ser todos irmãos ou então Bifur e Bofur eram irmãos e Bomber era apenas seu primo. O parentesco entre eles acabou por ser Bofur e Bomber eram irmãos e Bifur era seu primo. Na versão não acabada de O Hobbit de 1960, que Tolkien estava a escrever e que seria então uma versão mais adulta de O Hobbit, temos que Bifur, Bofur e Bomber eram como guardas do rei, serventes de Thorin. Na versão publicada isso não está presente, mas temos alguns indícios disso. Como por exemplo, quando Thorin chega ao Bag End, a bolsão, ele chega acompanhado de Bifur, Bofur e Bomber. E também quando eles escapam das Montanhas Noventas e estão a fugir dos Orgs, quando sobram para cima de pinheiros, Bifur, Bofur e Bomber sobem com Thorin para cima de um pinheiro. E é isto pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo sobre o Bomber, um dos anãos da companhia de Thorin. Por isso, se ainda não o fizeram, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam-nos também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Sigam também o nosso blog e juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal, os links vão estar todos aqui embaixo na caixa de inscrição. E têm mais duas formas de poder ajudar o canal, pessoal e no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Vemos no próximo e um grande beijinho.